Na água, bombando também nas ruas de Jampa, na Orla Marítima. Olha assim que inclusive combina muito com o meu look, viu Diego? Arrasei! No Armazém Paraíba tem tudo e tá no limpo estoque de celular. Boa tarde, meninas. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, você de casa. Limpo estoque de celular. Limpo estoque de celular. Você falou bem, você falou de bicicleta, tá tendo promoção, mas eu quero convidar você pro limpo estoque de celular. Inclusive, trouxemos aqui algumas opções. Vamos pra ir. Pra o pessoal de casa aproveitar. Então chega pra cá. Chega, vaqueiro, pro meu ladinho. Vem pra cá, chegue. Começa por qual oferta, Diegoinho? Ó, temos três modelos pra você aproveitar hoje, tanto na loja quanto no site. Eu quero começar logo falando desse aqui, Fernandinha. Olha só, é o Galaxy A10S. Um lindo smartphone da Samsung, certo? Tá aqui, ó, duas câmeras. 32 dias. Completo, né? E detalhe, na compra desse aparelho aqui, do A10S, você ganha esse lindo par de sandálias aqui, ó. Personalizada. Arrasou. Tem toda a numeração, Diego? Toda a numeração, tá? Precinho especial, de R$ 1.059, baixamos pra R$ 899,00. R$ 899,00. E divide? Divide até em 10 vezes, sem juros. Gente, esse celular é muito bacana, de verdade, viu? Vale a pena. Agora, Vaquerinho, você tá segurando aí um folder que limpa o estoque com muitas opções de celular, né? Mesmo. Olha só a variedade de smartphone que você vai encontrar hoje em todas as nossas lojas, inclusive no nosso site, no Armazém PB. Mas, eu tenho esse lindo Galaxy A01, Fernandinho, pega pra mim, por gentileza. Ele era R$ 749,00, hoje está por R$ 699,00. Bacana em todas as nossas lojas. Não é isso, Magão? É isso aí. Também divide, Magão? Divide até em 10 vezes, sem juros, tá? E pra finalizar, se eu for falar aqui, é o programa todinho, só falando de celular, viu? A variedade. Tem o LG K62. Quantas câmeras? São quatro câmeras, 48 megapixels aí, viu? Qualidade perfeita. De R$ 2.099,00, baixou pra R$ 1.599,00. Também divide até em 10 vezes, sem juros. Tem que respeitar, quatro câmeras super leve, topástico, dividindo tudo em 10 vezes, pra você trocar o seu smartphone e pra o Armazém Paraíba limpar, zerar esse estoque, é isso? Falou tudo, na loja e no side, tá? Tem o Shopping Mangabeira, que vai até às 10, e no Sertão, vaquilinho. Lá no Sertão, temos uma loja completa no Pato Shopping, o Shopping do Sertão. Uma loja inteira esperando por você e a equipe preparada. Vamos pro piseiro? Vamos embora. Olha só, vou convidar você. Lipstock, celular, toda a loja. E a gente termina assim. Eru, 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 povo, gostar do piseiro? Vocês gostam de um sambinha? Eu gosto também. Eu também. Então vamos embora, cheiro de pagodes. Cheiro de pagodes. Vamos lembrar assim, ó. Joguei as...